Música Olá, olá a você que está aí, meu caro concurseiro que está aí ansioso para fazer a prova do concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Estamos aqui na nossa aula 6, hoje a nossa aula 6 para a gente continuar trabalhando os nossos conteúdos aqui de História de Rondônia. Nesse momento a gente está trabalhando mais os conteúdos de História de Rondônia para você mandar muito bem na prova. Eu sou o professor Luciano, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se conheceu a gente agora, dá uma passeada aí no canal que tem muita aula de Geografia de Rondônia, História de Rondônia, Curiosidades de Rondônia, tem muita coisa legal. Tem Geografia Geral também para quem está fazendo vestibular. É um canal aí só de Geografia e Geografia de Rondônia e História de Rondônia, tá bom? Então, se liga aí no Latitude 10 e vamos lá para a nossa sexta aula do concurso da Polícia Civil. Lembrando que a gente já tem aulas de História de Rondônia e Geografia de Rondônia completas aí no canal, que são voltadas para qualquer público, tá? Para qualquer concurso. Mas essas aqui são específicas seguindo o edital aí da Banca Sebrasp. Vamos lá então. Olha só. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o processo, tá? Sobre o processo de ocupação e expropriação indígena na área do Bene. Nós vamos falar aí de toda essa questão de como que isso influenciou o que hoje é o território rondoniense. Vamos lá então. No noroeste boliviano, a expropriação territorial, a exploração de mão de obra indígena, ela se deu muito parecida com o que aconteceu no Brasil. Esse processo não é muito diferente aqui nos países latino-americanos, tá? Contudo, algumas particularidades no caso da Bolívia. Tem algumas mudanças, algumas coisas diferentes. Lembrando a vocês que eu estou usando aqui o livro do professor Marco Antônio Domingos Teixeira e Dante Ribeiro da Fonseca, tá? Como a minha fonte de consulta para essa aula, tá? Eu indico para vocês, quem quiser adquirir, comprar. É um livro muito antigo, é difícil até achar, mas vocês encontram aí na internet, em Cebos, em livrarias. Vocês ainda encontram, tá? Eu estou com a quarta, essa aqui é a minha quarta edição de 2003, tá? Mas é o livro mais, vamos dizer assim, é o livro mais conceituado sobre história da Amazônia, principalmente dessa questão quando fala do Guaporé, Madeira, Bene, daquela região ali, é o que a gente encontra os melhores dados, tá bom? E informações. Então, assim, se você não assistiu a nossa aula anterior, a aula 5, eu já comecei introduzindo um pouquinho esse assunto aqui. Então, corre lá, dá uma assistida para você entender melhor isso aqui. Durante o período colonial, no qual a coroa espanhola dominava o território que hoje é a Bolívia, todos os indígenas do sexo masculino, entre 18 e 50 anos, eram obrigados a pagar um tributo, tá? Para a coroa. Esses tributos somavam ali cerca de até 25% da renda da coroa naquela época. Olha que era muito, muito, muito tributo, tá? No processo de independência, que foi liderado por Simon Bolivar, que foi um revolucionário que ajudou a ter a independência de vários países aqui da América do Sul, principalmente Bolívia, Peru, né? A Colômbia, ele promulgou, tá? Nesse processo de independência, entre 1824 e 1825, decretos que aboliam o recolhimento desses tributos para os indígenas. Então, no processo de independência, Simon Bolivar falou, olha, não pode mais ter esse tributo para os povos indígenas, os povos nativos, que são os povos originários. E aí, a Assembleia Boliviana ratificou os decretos e, né, concordou também, mas percebeu que sem essa cobrança, a Fazenda Nacional iria passar por dificuldades, assim, a Bolívia não ia conseguir pagar as contas, vamos dizer assim, né? E assim, reestabeleceu, então, a cobrança do tributo, que passou a representar 60% do recolhimento fiscal da Bolívia. Olha, era muita coisa, né? Era um processo de independência, o Estado sendo criado, né? Se formando uma estrutura burocrática de Estado. Então, eles precisavam ainda desses tributos. Apesar de ser um fardo muito pesado, a cobrança, ela, de certa forma, tá? Até certo ponto, ela contribuiu para a conservação das terras desses povos contra a invasão de não indígenas, os brancos, tá? Então, aí nós tivemos também outros processos que vão acontecendo na história. Aí tivemos a decadência da atividade mineradora na região. A Assembleia também retirou o direito do indígena sobre suas terras. Então, foi perdendo os direitos ao longo do tempo. Então, garantindo, assim, a atividade agropastoril, importante fonte de ingressos fiscais para a manutenção do governo boliviano naquele momento. Com essa retirada do direito do indígena sobre a terra, começa, então, o processo de invasão dessas terras por não indígenas, tá, pessoal? E aí, aqui eu trouxe até um mapa para mostrar ali, ó, uma região dos lhanos e morros, tá? A região do noroeste boliviano, deixa eu rabiscar aqui para vocês verem melhor. A região aqui do noroeste boliviano, a gente está falando de toda essa área aqui, ó. Nessa aula, a gente está falando de todo esse espaço territorial aqui, tá? Todo esse espaço territorial. Em 1831, durante o governo de Andrés Santa Cruz, tá, foram restabelecidos os direitos às terras comunais dos indígenas bolivianos. Então, é, tira a casaca, bota a casaca. Tira a casaca, bota a casaca. Aí veio um governante que colocou de volta esses direitos. Mas esses direitos não valiam para a região noroeste do noroeste boliviano, que é a região de Morros, Iucarares e Chiquitos, tá? Então, essas regiões foram abertas à colonização de todo aquele que desejasse estabelecer fazendas ou explorar a indústria extrativa, tá? Então, essas áreas, o governo falou, não, essas áreas aqui, a gente, vamos dizer que aqui não há um dono, um proprietário, os indígenas não têm o direito sobre essa área, e sim de outras. Então, essa aqui vamos deixar livre, tá? E aí, nós vamos ter em 1851, que é abolida a obrigação de todo indígena estar submisso a um patrão, a encomenda, tá? A gente está falando aqui das legislações que ocorreram nesse processo para a gente entender como as coisas foram acontecendo. O que era a encomenda? A encomenda era um sistema, um mecanismo que foi introduzido pela coroa espanhola, que era um sistema de exploração do trabalho, da força do trabalho dos indígenas da região, dos povos da região. A gente tem que lembrar que a coroa espanhola, ela dominou o Império Inca, que já existia no Peru e o que hoje é a Bolívia, né? Já se estendia por toda essa área. Então, ela começou a introduzir mecanismos de submissão desses povos, de trabalho forçado, de exploração de reservas da prata, de ouro e assim por diante. Aí, a partir de 1860, com o aumento da atividade mineradora nos Andes e o comércio urbano foi ganhando espaço, ganhando território, decresceu então aquela importância dos tributos cobrados dos indígenas como fonte de ingresso para o governo boliviano. Com isso, em 1864, sobe ao poder o general Mariano Melgarerro, representante da elite mineradora do país. Esse general, ele sobe ao poder e leva uma outra classe boliviana para o poder junto com ele. Não mais os indígenas tinham tanta importância assim. E aí, em 1866, sob força de decreto, o território dos indígenas é ameaçado novamente, sobretudo na região do Beni, onde centenas de brancos ocupavam as terras para desenvolver a agricultura comercial. Isso um pouquinho antes ali do ciclo da borracha. O pessoal deu um raio aqui agora. Ali um pouquinho antes do ciclo da borracha. Vamos lá. E aí, na década de 1880, vários decretos e medidas legais permitiram amplas concessões de terras na região do Beni e foi permitindo, então, a entrada de migrantes. Mas, ao mesmo tempo, aboliram esse imposto indígena para que tivesse, então, a justificativa para a invasão dessas terras, para retirar dessas terras dos indígenas para outros povos. E aí, durante o século XIX, vários levantes foram promovidos pelos indígenas na região do Beni. Várias revoltas. E aí, em 1811, Pedro Inácio Muíba liderou, então, movimentos contra os colonizadores brancos. Esse indígena Pedro Inácio, revoltado com toda essa situação, ele vai lá e começa a fazer manifestações. Os colonizadores, que eram chamados de Karayanas, assim, chamados Karayanas, com o auxílio dos Karnixana, que eram um outro grupo indígena, liderados pelo cacique Rua Marassa, reprimiram, então, violentamente a manifestação de Pedro Inácio. E aí, Rua Marassa recebeu dos colonizadores ali uma série de privilégios, pela ajuda de benfeitorias. Então, o seu povo ficou bem estabelecido diante dessa situação. E aí, em 1822, um momento até que o Brasil estava independente, o governador Francisco Javier de Velasco revogou todos os privilégios do cacique Marassa e do seu povo. Olha só, entrou um outro governante e a coisa mudou. E aí, Marassa não gostou disso, foi até o palácio para questionar o governador sobre isso, onde ele acabou sendo assassinado. O governador mandou matá-lo. E, a partir de então, os Karnixanas, revoltados com o que tinha acontecido, invadiram Trindá, a localidade de Trindá, onde o governador estava, tomaram o palácio, mataram o governador e seus assessores e atearam fogo no palácio. Então, surgiram várias revoltas nesse momento todo. É nisso que se diferencia o processo, inclusive, de expropriação indígena na Bolívia do Brasil. Nós não tivemos tantas revoluções, processos assim dentro do Brasil. Tivemos resistência, sim, dos povos indígenas, mas não ao ponto de, por exemplo, assassinarem governadores de províncias ou de algo assim em torno de alguma discussão sobre territórios. Então, os indígenas da Bolívia, eles foram muito mais, nesse ponto, eles foram muito mais hostis a esse processo. E aí, em 1842, um grupo de indígenas se instala na região entre os rios Securi e o Mamoré, o nosso Mamoré, fundando a povoação de Trinidad de Cito. Acho que é assim que fala o nome. E, claro, eles começaram a fugir dessas áreas de conflito e de invasões dos não indígenas, indo para outros pontos. Por que eles estavam indo para outros pontos? Por causa do endividamento. Os indígenas, eles trabalhavam no sistema, eles eram obrigados a trabalhar nas haciendas ou fazendas, como a gente conhece, em regime forçado. E eles começam a trabalhar naquele regime muito parecido com o aviamento, que era dos seringais aqui no Brasil, que era basicamente você já começa a trabalhar devendo o dono do seringal, mas aqui devendo o dono da fazenda. A comida era cobrada e os preços eram majorados pelo dono da fazenda. Então, eles eram muito forçados ao trabalho e também ficavam sempre endividados. E aí, então, nós temos notícias de conflito entre os indígenas e colonizadores em 1855, na província de San Ignacio de Morros e em vários outros pontos. E aí, em 1877, nós vamos ter um novo processo de resistência de maiores proporções que faz crescer as povoações surgidas com o recuo do indígena beniano. Então, eles começam a fugir e começam a surgir novos núcleos de ocupação em outras áreas e essas povoações vão crescendo. E existe uma preocupação do governo boliviano nessa época que era justamente o despovoamento de indígenas de população boliviana em alguns pontos do Beni, o que era perigoso naquela época. Então, Andrés Guayachô, não sei como é que fala esse nome, gente, um líder messiânico, ele prega entre os indígenas a existência de uma terra de liberdade de abundância, longe do domínio dos colonizadores. Claro, diante de tanta exploração, essa pregação dele foi muito bem aceita. A população indígena começa a abandonar os locais de trabalho forçado para seguir até um povoado chamado de San Lorenzo. O ato foi respondido com violência por parte dos colonizadores, eles começaram a responder esses atos com violência, com expedições em busca desses indígenas fugitivos, assim chamados de fugitivos, e existia a preocupação com a mão de obra escassa, o despovoamento, então a mão de obra ficaria escassa, e então eles mandavam essas expedições para reprimir esses movimentos de êxodo. E é aí que entra a Rondônia nesse negócio, porque muitos começam a chegar nessa parte onde hoje nós conhecemos como Rondônia, começam a vir para o Brasil, trabalhar nos seringais do Brasil. Os indígenas, então, conseguiram combater a expedição enviada, apesar da destruição de vários vilarejos, muitas pessoas, muitos indígenas foram mortos, e a população conseguiu, então, viver em San Lorenzo até meados do século XX, longe da exploração do colonizador. Mas, contudo, entretanto, todavia, muitos desses indígenas tiveram suas terras invadidas e foram forçados ao trabalho, semi-escravo nas fazendas ou em estabelecimentos extrativistas, naquele sistema bem parecido com o sistema de aviamento, onde eles ficavam ali sendo forçados a trabalhar e sempre devendo. E aí a gente vai ter esse trabalho indígena do Beni, na região do Beni, que vai agora trazendo para o nosso lado aqui do Brasil. As formas de recrutamento indígena no Beni, elas eram pelo convencimento, primeiramente pelo convencimento, principalmente porque o indígena conhecia muito bem a região e ele navegava muito bem pelos rios, então, era principalmente para atuar na canoagem, de remeiro, o trabalho de remeiro, nos batelões, que são aquelas embarcações que levavam mantimentos da Bolívia para o rio Madeira, para o alto rio Madeira, para o abastecimento do alto rio Madeira, e do baixo Madeira para a Bolívia, os produtos industrializados, que a gente viu na aula anterior, inclusive, tá? O sistema de trabalho era o enganche. O que é chamado de enganche, assim, né? Consiste, basicamente, em adiantamentos ao trabalhador através de entregas de ferramentas, de utensílios, de produtos, de gêneros necessários à produção e extração dos produtos explorados. E, muitas vezes, o cacique indígena, ele era o responsável pelo recrutamento desses trabalhadores, tá? O enganche também era realizado à custa de coerção, coerção, né? Coerção do trabalho, coerção física por parte dos bolivianos que ou possuíam serigais no Brasil ou eram contratados para isso. O que que acontecia? Eles pegavam os indígenas na Bolívia, na região do Beni, faziam trabalho de coerção em cima desses indígenas e enviavam eles para trabalhar nas suas fazendas, nos seus serigais que eles tinham aqui no Brasil, né? Tirando a população daquele ponto do Beni e levando para o Alto Madeira, principalmente para a região do Alto Madeira. Ou seja, o despovoamento daquela área e esses indígenas sendo forçados a descerem, né, o Rio Beni e chegar até o Rio Madeira trabalhando nesses seringais em regime ali de semiescravidão. Era comum o massacre de indígenas, tá? Em praça pública, inclusive. E os sobreviventes, então, eles eram enviados, né, para trabalhar nesses seringais no Alto Madeira no Brasil. Era bem comum a morte de indígenas que eram contrários às ordens que vinham dos comerciantes e dos não indígenas locais, né? Dos colonizadores. Existiu, na época, entre 1850 e 1870, várias denúncias da imprensa boliviana que, inclusive, causaram muita comoção dentro da Bolívia, né, sobre esse massacre e transporte indevido de indígenas, o tráfico mesmo de indígenas para trabalhar nos seringais no Brasil. O governo boliviano começou a tomar providências, mas não por causa dos maus tratos ou do massacre, mas sim por causa do despovoamento que estava ocorrendo no Beni, né? E estima-se ali que, em 1858, o Alto Madeira possuía pouco mais de 5 mil trabalhadores nos seringais. Boa parte desse número, né, e que veio crescendo ao longo de muito tempo, vinha ali da região de Êxodo do Beni, tá? Do Rio Beni. É aí que entra, para você entender, concurseiro, que isso tem a ver com o nosso território aqui. quando surgiram as políticas econômicas na década de 60, 50, 60, 70 para a região amazônica, acreditava-se que aqueles projetos de assentamento agrário que aqui era uma região despovoada, o que a gente observa que nessa época já havia muita gente, principalmente nos vales do Guaporé, Mamoré e Madeira habitando esses vales, tá? O governo boliviano, então, reagiu rápido para tentar conter essa despovoação, né? Proibiu, assim, o tráfico de indígenas para o trabalho no Alto Madeira, assim como o recrutamento de trabalhadores para os seringais do Brasil. O governo falou, o boliviano falou, para com isso, chega, senão a gente vai ficar sem mão de obra na região do Beni. A preocupação, então, era justamente, a mão de obra para trabalhar nos seringais bolivianos, no período áureo ali, que já estava começando o período áureo da borracha, também para a Bolívia, tá? E aí nós temos a crescente demanda, né, a mão de obra no seringais do Alto Madeira, a gente tem a questão internacional. A crescente demanda por borracha no mundo todo, né, a Revolução Industrial, forçando, então, uma migração intra-regional dentro da própria região mesmo, ali, de um ponto para o outro, que fez até com que o estado do Pará se preocupasse com a descolonização em alguns pontos, porque, ao passo que ia se descobrindo borrachas, né, a seringueira, a Amazônia adentro, alguns pontos da Amazônia ficaram ali vazios, né, alguns vilarejos se esvaziaram, porque as pessoas iam buscar trabalho nesses locais. E, claro, isso não foi suficiente, a gente já sabe, né, todo mundo que está estudando história de Rondônia já sabe basicamente isso, que isso não foi suficiente, e aí foi necessário, então, manter o apressamento indígena para a mão de obra, né, sobretudo no final do século XIX, para atender essa demanda de trabalho, e para atender a demanda de exportação da goma elástica. só que isso também não foi suficiente, né, e era cada vez mais difícil também o apressamento indígena, e ele não supria as necessidades dos seringais, a forma de trabalho dos seringais, então, buscou-se uma nova alternativa. Começa, então, os movimentos migratórios de nordestinos para a Amazônia, aquilo que a gente já sabe sobre o processo de migração de nordestinos. Essa migração, ela tem forte relação com o aumento da demanda do látex lá fora, no mercado externo, e também com a seca, né, que assolava a região nordeste, ali entre 1878 e 1880. Essa seca fez com que muita gente abandonasse a região e buscasse melhores condições de vida na Amazônia, tá? E aí, lá no sul do Brasil e no sudeste, nós tínhamos a lavoura cafeeira, que estava substituindo a lavoura, né, de cana-de-açúcar, que estava decadente. E essas foram abastecidas com mão de obra de europeus, principalmente italianos, espanhóis, ucranianos, poloneses, né, que vieram para atender essa dinâmica. E coube, então, aos nordestinos a Amazônia, coube, então, para os nordestinos vir para a Amazônia. O maior problema encontrado justamente aqui na Amazônia foi a disponibilidade de alimentos, né, para atender essa demanda de trabalhadores que viriam chegando cada vez em números muito superiores, muito maiores, tá? Essa problemática, então, ela foi fortalecendo o surgimento do sistema de barracão, que é aquele sistema que a gente vai estudar sobre os seringais amazônicos, tá? O seringueiro, ele fica preso digamos assim, escravo de si mesmo, né, escravo do seu trabalho, de si mesmo, e, claro, isso ao seringalista, né, por meio desse sistema que era o sistema onde os preços dos produtos, gêneros agrícolas fornecidos para o seringueiro era majorado pelo seringalista, ou seja, o seringalista dizia quanto que custava o arroz, quanto que custava o jabá, quanto que custava as coisas e quanto que custava a borracha que o seringueiro extraía também. Então, o dono do seringal, que era o seringalista, ele dizia quanto que custava, ele fornecia os produtos, ele comprava o látex do seringueiro, então, o seringueiro era um escravo ali de si mesmo do seu trabalho. A economia do alto madeira, ela baseava-se na compra de gêneros alimentícios vindos principalmente da Bolívia, tá, produzidos na região do Pando e Bene, tá, e os produtos eles eram comprados ou trocados com indígenas, inclusive indígenas escravizados da Bolívia que trabalhavam nos seringais do Brasil. Então, existia ali já uma forte relação econômica comercial nesse momento entre 1878 até 1890, já havia um fluxo muito grande de pessoas, de mercadorias, de produtos ocorrendo aqui na região do alto madeira nesse ponto do Brasil, tá. Bom, ficamos aqui com esse conteúdo, nós vamos ter mais aulas aqui, agora a gente vai falar do ciclo da borracha, mais propriamente dito, do primeiro ciclo da borracha e também falaremos da estrada de ferro Madrema Morena na próxima aula, a construção da ferrovia e depois o segundo ciclo da borracha e assim a gente segue. Desejo bons estudos pra vocês, ficarem em dúvida sobre o conteúdo, não deixem mandar aqui pra nós nos comentários que a gente vai tentar responder na medida do possível. Um abraço e até mais. E aí 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 Obrigado.